Salve, abençoado, beleza, mano? Nesse vídeo, abençoado, eu vou mostrar pra vocês os três pontos positivos do Fiat Chuno, beleza, irmão? Então, abençoado, já tô chegando aqui. Hoje, vídeo de rodovia, beleza? E eu vou mostrar pra vocês os três pontos positivos desse carro aqui. Salve, abençoado, agora já na rodovia, mano. Vou gravar pra vocês esse vídeo aqui, muito interessante, mano. Já deixa o like e se inscreve, mano. Vai valer a sua inscrição no canal esse vídeo, beleza? Abençoado, nesse vídeo eu vou te mostrar os três pontos positivos agora, né? Eu gravei os três pontos negativos, pra quem não assistiu. Foi o último vídeo que eu gravei do canal aí. E agora eu vou gravar os três pontos positivos desse carro, abençoado. E, mano, vamos lá, sem enrolação. O primeiro ponto, abençoado, positivo desse carro, mano, é a durabilidade, velho. Quem falar que esse carro não dura, tá mentindo, beleza? É um carro que dura demais, abençoado, demais, demais, mano. O meu carro, faz cinco anos que eu estou com ele. Vocês já estão cansados de ouvir isso, mas se você é novo no canal, o meu carro tá com 254 mil quilômetros, velho. Tá muito rodado. E, ó, tipo assim, ele tem barulho? Tem barulho interno, tem essas coisas, né? Mas de motor, velho, o motor tá zero bala, mano. Zero bala mesmo. E assim, abençoado, é um carro quase indestrutível, mano. É uma qualidade muito importante desse carro. Porque, assim, tem outros carros populares, né, da mesma categoria do Fiat Uno, que não duram tanto quanto esse carro. Por isso que, pra vocês terem uma noção como esse carro dura, é por isso que as empresas, né, como o Vivo, o Telefônica, na época, né, quando era Telefônica, algumas empresas preferem o Fiat Uno como carro de dia a dia, assim, para os funcionários e tal, porque é o carro que dura. Eles não vão ter dor de cabeça com manutenção, entendeu? É um carro que aguenta pancada, mano. Você pega aí um Gol do mesmo ano, não aguenta, velho, a mesma coisa que o Fiat Uno aguenta. Não pode esquecer, não aguenta. Entendeu? Principalmente se for 1.6, aquele motor EA111, velho, esquece. Não aguenta, entendeu? Então, abençoado, esse carro aqui, velho, ele é quase indestrutível. Tem muitas peças da suspensão do meu carro que ainda são originais, mano. Claro que eu preciso trocar. Não tô falando que eu não vou trocar, mas, meu, é original ainda, entendeu? Então, velho, vale cada centavo, mano, de verdade. E fora isso, as peças são baratas. Tipo, a manutenção desse carro é barata, entendeu? Tem carro popular que a manutenção não é o mesmo preço do Fiat Uno, é bem mais cara, entendeu? Como, por exemplo, o Onix. As peças do Onix é bem mais caras do que esse carro aqui, entendeu? E já falando do Onix, minha mãe tem o Onix. O meu padrasto, ele faz Uber com um Onix, entendeu? O dele tá com quase 300 mil quilômetros, um pouco mais rodado que o meu, porém, abençoado, ele já trocou tanta peça, tanta peça, velho, e o meu carro eu nunca troquei, nunca, nem cheguei a desmontar o que ele já trocou, entendeu? Pra vocês verem como o Fiat Uno é durável, abençoado. É um carro, mano, de manutenção, velho, praticamente zero. Se você fizer tudo em dia, claro, né? Eu negligenciei algumas manutenções, eu assumo isso, não vou ser hipócrita de falar que, ah, eu fiz tudo certinho. Negligenciei e mesmo assim, mano, o carro não deu problema, abençoado. Não deu problema. Vamos lá, segundo ponto, abençoado, desse carro que ele é ótimo de venda, mano. É um carro que tem muito mercado, é um carro que você anuncia, você vende abençoado. A venda desse carro aqui é muito simples, né? É muito fácil, porque as pessoas já sabem que mesmo esse carro estando com uma quilometragem um pouco mais alta, é um carro que aguenta pancada, entendeu? Então você não vai ter trabalho pra vender. Vocês podem, meu, anunciar, ou se você mesmo quiser comprar, claro que tem que pesquisar direitinho, tanto é que eu deixei um vídeo no canal sobre a pré-compra desse carro. Lembrando que esse vídeo é exclusivo para o motor 1.4, tá? 1.0 também é bem durável, mas eu não falo com tanta autoridade, porque eu não tive, eu tenho 1.4, beleza? E abençoado, ele, meu, se você, por exemplo, você colocar na WebMotors, OLX, Mercado Livre pra anunciar, cara, você vai vender ele muito rápido, beleza? A terceira, abençoado, o terceiro ponto positivo desse carro é que ele é muito econômico, mano. Ele é o famoso bom e barato, carro bebê, bom e barato. É um carro que você não vai gastar com manutenção, é um, hein, cara, aí, ó, chegaram a passar aqui que ele tá vindo a milhão. É um Pulse. Esse carro é bonito também, mano. Esse carro é top. Então, é um carro que você não vai gastar muito com manutenção, é um carro que você vai comprar num preço bom, você vai vender num preço bom, entendeu? E também é um carro que vai te economizar combustível, abençoado. Não é um carro gastador. Pra vocês terem uma noção, ó, eu vou falar pra vocês aqui. Pra mim, o meu, a minha versão é a Economy. Ela não marca por ponteiro, né, a gasolina, a marca digital aqui. Eu abasteci na gasolina, já rodei 470 quilômetros e tem mais de um quarto ainda. Então, um pouquinho abaixo do meio tanque. Então, esse carro é muito econômico, abençoado. Na gasolina, é claro, né? 1.4 na gasolina. Então, é um carro muito econômico, velho. Eu acredito que eu vou fazer aí, ó, uns 600, 600 km pra mais aí nesse... Nesse tanque aqui ainda. Olha, eu vou fazer um vídeo pra vocês quando ele entra na reserva. Mostrando a quilometragem, já. Fica um spoiler pra vocês aí do próximo vídeo. Então, abençoado, é um carro que não vai te deixar na mão. Se você fizer as manutenções. É um carro que, mesmo se você negligenciar algumas coisas também, difícil vai ser ele te deixar na mão. E é um carro muito econômico. Ele vai fazer na média de uns 16, 18 na rodovia. Pra mais ainda. É que ele não marca, ele não tem computador de bordo. A versão do meu carro não tem computador de bordo. Alguns tem, dá pra você ver em tempo real. Mas eu vi um vídeo do cara fazendo mais de 20 km, velho. Com esse carro aqui, ó. Na gasolina, 1.4 economy. Eu não faço essa média mensuada porque eu não consigo ficar andando a 80, 70 por hora na rodovia, né, velho. É muito entediante, né. Mas, você que tem paciência, quer fazer média, é um carro que, meu, você vai fazer acima dos 18 na rodovia sem... Meu, tranquilo. Uns 80 por hora aí você consegue chegar nessa média. Entendeu, abençoado? Então, mano. Um Fiat Uno, velho. É um carro, meu... É um ótimo primeiro carro. É um ótimo carro pra você que... Por exemplo, você tem uma nave, quer deixar ela guardada e quer um carro pro dia a dia. Ah, Thiago, eu quero um carro pro dia a dia porque, meu... Eu trabalho é longe. Eu não quero gastar quilometragem no meu carro. Eu recomendo pra você o Fiat Uno, velho. Pode ir sem medo. É um carro, meu, impressionante. Beleza, abençoado? Então, mano... Pra você que queria esse vídeo estar aqui em 2022, meu... É um popular aí. Top, disparado. Assim, ele não é o melhor em ter desempenho, né. Tem muito carro 1.4 que anda mais do que ele. Mas, em relação à durabilidade, venda e economia, com certeza, é o melhor, velho. Sem dúvidas. Beleza, abençoado? Mano, é um vídeo rápido. Eu não vou me estender muito aqui, entendeu? É um vídeo mais de informação pra vocês. E é isso, abençoado. Mais de 90% das pessoas ainda não estão inscritas, abençoado, no canal. Então, já se inscreve, deixa um like, comenta o que você achou. Ou se eu esqueci do outro ponto muito forte desse carro. Se eu esqueci, comenta que eu fixo o seu comentário aqui embaixo. Beleza? E é isso aí, abençoado. Eu fico por aqui. Valeu, falou e fui!